O governador Flávio Dino bateu um bolão com o prefeito Edilson da Alvorada na manhã da última quarta-feira, dia 26 de janeiro, na cidade de Palmeirândia, no mês de aniversário do município. O governador sinalizou positivamente para a realização do sonho do prefeito Edilson e da população, que é a pavimentação asfáltica até o povoado Santa Eulália e a recuperação do trecho que liga São Bento à Palmeirândia pelo povoado Cauassu. Essa é a prova que quando há parceria e planejamento, todas as metas são alcançadas. O senhor prefeito levou várias reivindicações, nós fixamos as prioridades, as prioridades foram cumpridas, nós entregamos e estamos entregando hoje essas obras. Hoje me comprometi também com o restaurante popular de Palmeirândia e é claro que as duas estradas que são reivindicadas estão ambas com seus projetos sendo preparados, nós vamos ver qual faz primeiro, qual faz depois. É um assunto que hoje também tem que ser debatido com o senhor vice-governador Carlos Brandão, que vai assumir daqui a dois meses, mas com toda certeza nós vamos continuar investindo na cidade de Palmeirândia. Andamos todos os dias reconstruindo Palmeirândia e colocando Palmeirândia no desenvolvimento. Pode andar dentro de Palmeirândia que nós estamos avançando. Ganhamos hoje um restaurante popular, ele anunciou o melhoramento da estrada da M.A. do Carro Sul, que sai de São Bento, e o melhoramento da estrada do senhor Teolália. Para nós é uma grande honra. Eu te confesso como prefeito e como cidadão palmeirandense que estou muito feliz em ver o nosso povo feliz e as coisas acontecendo. Que não está ficando na falácia, que está acontecendo. Só uma praça dessa inaugurando várias obras aqui do estado, para mim é uma grande honra. No evento o governador entregou oficialmente a Praça da Família, um espaço novinho para esporte e lazer de crianças, jovens, adultos e idosos. E além de todas essas obras, essas obras que estão garantindo direitos aqui em Palmeirândia e em toda a região, foi feito um pedido muito especial. A pavimentação, o acesso, a melhoria desse acesso até o povoado de Santa Eulália. Essa estrada que você está se referindo, eu sei da importância, nós estamos fazendo um projeto para que quando a gente assumir o governo, nós vamos avaliar, discutir com o prefeito, com os geradores, para a gente ver de que forma a gente vai fazer. Um poço artesiano do bairro São Francisco, que vai ajudar no abastecimento de água de toda a cidade. O Poço do Alto do Amor e do São Francisco que beneficia hoje, foi uma luta nossa. Ligando para o Márcio Gerra, a memória se prontificou de ajudar. Hoje é gratidão. Flávio Dino disponibilizou a Praça da Família, o asfalto, juntamente com o Márcio Gerra. A maior bênção que Deus já deu, e o prefeito, o governador, foi este poço, aqui neste bairro. E esta estrada que nunca tinha tido um paralelo de vida. Entrega de 47 cartões do programa Minha Casa Melhor. Assinatura de 150 mil blocos de cimento, mais 4 quilômetros de meio fio em ruas da cidade. Implantação do ensino médio em Santa Eulália e região. Foi um dia também de inauguração do IEMA. A unidade vocacional do IEMA, de Palmeirândia, e todas as unidades do IEMA, do Maranhão, geram oportunidades. Que é a palavra que anda ao lado da educação maranhense. O mais asfalto. O prefeito Edilson também ganhou kits esportivos. Motores de pesca artesanal. Palmeirândia também ganhou um restaurante popular. A população tem muito o que comemorar. A comitiva do governo do estado, repleta de muitas autoridades, como o vice-governador Carlos Brandão, o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, o deputado estadual, Duarte Júnior, o deputado federal e secretário das cidades, Márcio Gerri, o presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto, o empresário, João Batista II, doutor Hilton Gonçalo, doutor Celso Gonçalo, primeira-dama Patrícia, e os vereadores, Jefferson Diniz, Dico de Dedéco, Rildo, Djalma, Raíssa, Dega, Marquinhos e Jorla Nilson. E a população. Uma solenidade que vai entrar para a história. Parabéns, Palmeirândia. Parabéns, prefeito Edilson. A nossa cidade continua avançando e a população está cada vez mais feliz. Prefeitura de Palmeirândia, vivendo uma nova história.